E... ok! Et salut à tous, c'est Rucalco, et on est parti pour la suite de nos aventures sur Pokémon version Diamant ! Déjà pour commencer, je se saute un peu, c'est normal, ma langue me souffre à nouveau, comme d'habitude, ça m'arrive de temps en temps, j'ai mes... J'ai mes saisons où ma langue me fait un petit peu souffrir... Ça m'arrive... Enfin bref, je vous avais laissé la dernière fois à la Ligue Pokémon, j'ai fait un premier try, ça a pas marché, j'ai fait un deuxième try... Et là j'ai compris qu'il fallait que j'expé un petit peu mes Pokémon, mais pour faire passer le temps et éviter qu'on s'ennuie trop au farming... J'ai décidé d'essayer de capturer les derniers Pokémon... Euh... qui me manquait à voir surtout, c'est les Pokémon que je dois avoir, l'objectif... Donc vous l'avez compris que mon objectif, ça va être d'aller plus loin que la Ligue, puisque la version Diamant, Perle et Platine... Permettent pas mal de choses plutôt sympathiques après, hein, c'est-à-dire que c'est un des jeux les plus compliqués... Et je me retrouve devant lui, où j'ai essayé de le capturer en 10 minutes, mais c'est un jouable, et cette fois j'ai toute l'heure, j'ai 3 heures pour essayer de le capturer... Et après ça, je vais aller... Euh... vérifier 2-3 trucs, hein... Pendant les coupures, je vais vérifier où est-ce que je peux trouver un oeuf, parce que j'ai trouvé un oeuf... Et essayer de voir les 2-3 derniers Pokémon que je n'ai pas vus par des dresseurs autres que ceux de la Ligue... Voilà pour le programme de ce soir, c'est parti... Et on commence tout de suite avec les tentatives de capture de Pokémon... On adore capturer les Pokémon... C'est un peu le but du jeu, non ? Les Pokémon niveau 50 ! Une petite paralysique, je sais pas... Une petite croix éclair, là, tranquille... Ah mais c'est vrai, c'est une grande gueule... Rééééééé ! Oh, on rie enrages ! Arr, allez-y ! Buaaa, ça fait mal, muaaau ! Um... Não, eu não quero ir! Não, eu não quero ir! Ele realmente não quer ir! Em uma semana ele não conseguiu. Ah, você sabe, você me enganou! Um, eu não quero ir! Eu não quero ir! Eu não quero ir! Eu acho que não é muito ruim. Eu acho que eles precisam fazer um cão crítico. Ébile. Métodos que eles fizeram explodir todo o luck. A Team Galactia é por um burrito. Best pokémon. Um tank. Eu vou fazer o bairro. Não, não. Não, não. Ainda um pouco! Enfim! E aí, eu vou pegar o bairro. Não, não. Vamos! Um do, então! Você não fez isso antes. A ver se. A ver se. Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau... Não me obriga a te achever! Você sabe a que ponto eu me fico! Vai, você se refera! Vai, você se refera! Não, não tem ataca! Vou ver a reflex. Régulante! Euphorie! 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 Dois! Euphorie! 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 Se achève... Ah bah non, c'est con! Prenons ce temps-là, de l'autre côté du lac... Que qu'est-ce qu'il se passe dans cette grotte? On ne peut pas y aller... Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du lac? Arrête avec ton bois, t'es chiant! Deux, allez! On n'est qu'à deux... Peut-être des noms d'oiseaux! C'est trop mal... Je vais peut-être faire des pierreaux... On reste au coût de trop cher! Pokémon! 30 000 Poké-Dollars! Et une petite visite au centre Pokémon! Voilà ce qu'il va me coûter ce con! Je rabais au point de recommencer la partie! Attention! Je vais faire la coupure! Tu es là! T'es tellement gueulé que t'as craché! T'es craché mon fril, sale bête! Ramasse ça! Bon bah premier trail raté hein! Bon putain hein! Je vais expliquer mes Pokémon! Je suis bloqué sur lui! Qu'est-ce qu'on s'amuse? Qu'est-ce qu'on s'amuse? Il y a une grande différence entre lui et Créette! Et ma coupe critique! Très bien! Bon bah j'ai plus qu'un Pokémon niveau 20! J'ai utilisé mon dernier Pokémon! Quelle bonne idée! C'est parti! Il ne me reste plus qu'Axoloto! Le dernier Hyper Ball, probablement! Et non! Je suis rude! J'ai commencé à avoir des drops! Super! J'adore ce line! Accoloto reçoit la pression d'il y a 2 attaque! C'est dégueulade! se foi para Galo ou não. Por outro, o desafio de ser ODS é que isso faz 50 anos. Eu espero que a droga vai, por exemplo. Veja que a qualidade aumentou, mas... Eu fiz o pari. Por sábado, eu tento de voltar a essa qualidade. Por favor. Por Youtube, depois... A MENCHE! Est-ce que ele é obrigado a capturar ele? Eu tenho besoin! Eu tenho muito medo que o Luxplay se amuse a paralyser. É o único que ele prepara. Paralysa-me isso! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ou a Messenger... Não dá pra ficar assim. Não porra. É engraçado! É engraçado! É engraçado. O mas mesmo. amizade de olho dela. Cadana largaulosa! Ah, bon isso, somos которые. O que você sabe que eu sou um poestado, realmente eu sou. Quando os jogos dizem que não, você não será um outro play que os dois que você está fazendo por semanas. Eles insistem. Então, temos um pouco de Pokémon versão diamante, eu estou bloqueado na ligue. De outro, nós temos Final Fantasy VIII, eu estou bloqueado na final. Est-ce que eu me meiais? Não tem um ataque perço. Estou bloqueado. Eu estou bloqueado. Eu estou bloqueado. Eu estou bloqueado. Não tem um pouco. Eu vou passar 3 horas a capturar um Crifadé para arrumar. Mes totems em Ultra Soleil e Ultra Lune étaient menos chiantes. Eu acho que eu os capturá-los em Soleil. Ah, eu não acredito que ele a chão. Não, eu não acredito. Eu mesmo Crifadé para soar, ele era menos chiant. Um effort! Eu vou só te capturar porque é a única oportunidade que eu te capturar. Você me faz tão chiant que eu vou ter te achever mais pronto. É um prazer. Eu vou te compreender que eu capturarai os outros legendários. É um... 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 se calmer se capturar lá quando se calme ele é um pouco calme, mas não tem que ele broua ele broua ele broua ele se fude na gueule um record regardez le chat j'ai entendu il est presque ele rentre dedans c'est l'euphorie qui montre l'euphorie est dans le rouge il peut être capturable vous avez un lien de vie tous les deux l'euphorie l'euphorie il peut être calme de toi t'es sur le point de vue de l'euphorie il y a un nouveau non t'es relou 18 tv ah ouais la choc mentale j'aime mon cerveau non pourquoi 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 t'es un dernier pit de corps on t'en refera vas-y alors que c'est à moi de faire le taf j'ai utilisé plus d'une dizaine de kokebox c'est hyper beau évidemment j'ai un torterre en pleine forme et changez vos pd de zon oh merde t'es p on va faire ça quand il y a l'attaque choc mentale rappelez-vous rappelez-vous tous les let's play que j'ai fait où il y avait choc mentale mais voilà on peut pas capturer mon torterre est ouvert on prend un combo anti rouge le secteur c'est que c'est vrai c'est que le torterre est ouvert face au jaune torterre a ré nêner Ele é mais fácil de capturar, quando tu lhes acertes. O jogo não compreendeu que... Tu lhes acertes. Ele vai estar no jogo, vamos ver um pouco. Eu não sei que tu... Tu lhes acertes ou não? Ok, ele vai estar no jogo, vamos ver bem. Um pouco, ele vai se liberar. A dois coups ? Eu não entendo. Qual a logica do jogo? N'importe quoi. A Forte-Thera reflete a sua personalidade. Confus. A 44, temos dois coups. N'importe quoi! Raimor, então eu vou ter um Pokémon em plena forma. Oh, um PV! Oh, eu o captura! Eu o captura, ele é o rúo rúo rúo, os dois! Oh, empoderé, um PV, é impossível, é fermeté. Et une machination. J'ai fait un coulo en disant Nope, ça marche pas comme ça, les captures. Tant, ça allait, j'ai l'air de jouer. Super facile. Oui, un. Mais l'homme de PV, qu'a Tortaire. Et Tortaire assez bien, tu es sur vous. Eu acho que é um exe de auto que ele vai fazer o auto do que você toma. Eu me mandei um pouco, eu fui gâchendo muito o hiperbol. Não, eu acho que ele vai ser liberado. Vamos, tu peux survivre. Vamos, você tem a vendedor. Vamos! Não, não é um caso de pôrida mais não é nem o caso. É para uma questão. A preparar de dois Com crítica L'opano é pouco Eu vou usar mais de 20% de Hyper-Bulls sobre o Treyas. Imaginez, ele era Shining. Imaginez, se eu não o capturar ele é normal. Se ele era Shining, ele era muito mais Treyas. Oh, oh, oh. C'est bon, t'es à fond, là. Eu one shot tous mes Pokémon, là. On est à x5. Oh, les dégâts. Oh, mental de lui. Noooon. Aussi puissant qu'acconnu bidon. Mais t'as toujours juste capturé, hein. C'est un peu long, quand même. Ah, Intimidation fait baisser l'attaque. Alors qu'il est basé que sur l'attaque spéciale. C'est complètement con. Bien d'accord. C'est tout ce que j'ai vint? Ah, c'est tout ce que j'ai vint? Ah, c'est tout ce que j'ai vint? . 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 Boa! Eu devo capturar! Não, não tem ataque! Já está tão longe. 29 Super Bowl! Eu não estou capturando! Eu deveria colocar um computador de Hyperboa na sua gueule. Bom, duas vezes! Por isso que eu não uso meus pokémons no meio do combate, isso não serve a rir. Se ele era bem shiny, sim, ele era bem ligado. Mas como ele não era bem shiny, não. Bom, eu vou passar por 2 ou 3 tries, depois eu passo a outra coisa. Porque não tem que a f***. Capturar um... Eu não posso passar a ligue. Eu não consigo capturar os pokémons que me manquent. Eu adoro esse jogo! Não, não. Eu não diriai que é o pokémons no qual eu o mais de mais de mais de mais de mais de mais... Não. Eu não sei. Eu não posso capturar oskens. Eu não tenho que capturar oskens. Eu não tenho que capturar oskens. Como eu vejo que é a única oportunidade de capturar ele, eu não posso capturar ele, senão eu nunca vou começar uma partida para ter uma oportunidade de capturar ele. E isso vai bem para chegar até aqui a primeira vez. Então, o crítico, paralysia. Isso vai muito mais rápido. Não. Ah, isso é jogável. Ah, isso não fez o crítico. Quando você começa a me fazer medo, no sentido, o que mais eu vi os péssos de crefadé que vai. Um crefadé. Vai fazer dois-pas. É bom, é pressa. O que é? Ele está muet! Não entende-se, não entende-se! Ele deve se mover! Eu vou dar a captura. Mestre o Pokémon no redorado. É o que ele dizia sobre o papel, não funciona muito. Sem capturar quando ele entrou. Vamos, léphorize. A grotto é rempli d'hyperboules usagés. Eu l'ai ramassé par terre. Est-ce que ça va fonctionner ? Eu l'ai cru. C'était pas une hyperboules, c'était une masterball. Eu l'ai trouvé par terre sur cette borde. A parcer, ou on s'emmerde. T'as l'air de presser le sourire, à un point. C'est des huitièmes, il serva le. Mais que je m'amuse. Um pouco, esse aqui! Um pequeno, um pequeno tempo! É como é o pokémon do savoir, da conhecimento? Ah pokémon do savoir, ele é muito grande queule! E, você está calmo? Tiens! Eu não sei qual é o porcentagem de captura de um Pokémon legendário Eu não sei qualificado, não sei qualificado. Eu não sei qualificado. Eu não sei qualificado. O que é a versão da Poiz, eu 0 Shiny, 0 Trumbo Luz. Ou em todas as versões, só o Boe, mas é lógico. J'ai eu o Roi, ou o Shiny, ou o Prise. Ou o Pokérus. Ou essa versão, não. Essa versão é Arthlore. A versão do YouTube passera-se, tu finiras jamais esse jogo. ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 pv, isso se captura lá, não? Guarda, ele é no rúgão, rúgão. Ele não é rúgão, rúgão. 4 pv, isso parece a 1. Rúgão, rúgão. Ele se calme. Rúgão. Ah, j'ai tué l'euphorie. Ouf, para me calmer, então. Ele é triste, porque ele sempre tem medo de l'euphorie. Ele não pode arrumar de lheuphorie. Ele é um choque mental, não você não. Um gag. Eu consigo predicar os movimentos do jogo. Eu sei que é isso. Ok. Eu vou tentar uma frata de ouro. A frata da luck, mas a frata também. A frata do jogo... Ah, ok. Agora, a falta de compressão... Uhum. Um trabalho. Um trabalho. Não, não. Não, não. Eu sou feito. Não, 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 não. Ele é incoptuável, esse Pokémon! Eu já conheço um Dialga, eu senti uma minha cerveja, e isso é muito rápido. Na verdade, os Pokémon legendários desse tipo, como os trios ou os patuores, mas ainda tem um que foi muito fácil, mas ainda tem um que me fez chiair. Então você decidiu ser o pokémon chão desses 3? O pokémon? Eu gostaria de ser o outro. É o que eles estão ficando juntos. Ao menos o kreffolé, eu vi. Eu não vou capturar. Em qualquer lugar, eu vou te combater. Isso me faz chier. Então, deixe-se capturar e que você possa continuar. Bordel! Atenção! Não vou te capturar por uma Superbowl, eu vou te lançar uma Pokéball de merda. Isso vai te fazer? Você começa a se calmer ao nível da menaça. Continua. Não, não a Pokéball, eu não vou. Tenho, pente-se com uma sombra que ele acompanhava. Seu que você faria vai fazer. Provação do ando com um blu. Mas vamos. Não dá uma sombra que eu não posso fazer um grande que eu estou totalmente abrutil. bora O melhor que eu vou tirar o Bairro! O melhor que eu vou tirar o Bairro da Caverna! Eu vou tirar o Bairro do Bairro! Eu não sei o que fazer! O Bairro do Bairro! O melhor que eu vou tirar o Bairro! O combate é rápido para fazer o Bairro do Bairro do Bairro do Bairro! Eu não sei o tempo que eu meti os outros, mas... Eu vou estar em um record! Arrête! Tu veux, je te mets dans mon équipe! J'intéresse si je t'intègre dans mon équipe pour la ligue. Je te propose un petit marché comme ça, tout de fait. Je vais les 3 hyper beaux pour te décider. On est le premier. Je trouve que ça pourrait m'intéresser. Fui direct! Je vais tenter un truc. Ah, peut-être pas. Ah, un PV, non. A vous! J'ai utilisé mon dernier Pokémon. Jour 36! J'écoute mon Absoloto tout pourri. Il ne tiendra pas très longtemps. C'est ma dernière chance. Evidemment, c'est vrai. Heureusement, il va faire pression. Pourquoi? Parce qu'il a contre le pouvoir. Voilà. Ah, c'est fait! Allez! Dernier try. Après, je vais tomber pour aujourd'hui. Au bout d'un moment, il faut dire stop. J'abandonne pas, hein. Je veux absolument le capturer. Je veux quand même tenter une petite expérience vite fait avant de... Ce qui se trouve, je n'ai pas le capturer depuis le début. Je perds mon temps de voir passer 40 magnifiques minutes alors que j'ai juste à fuir et je peux le recombattre quand je veux. Je ne sais plus c'est à partir de quelle génération on peut recapturer les Pokémon légendaires qu'on a raté. Qu'on a vaincu accidentellement, etc. Parce qu'une époque, tu le ratais, tu le ratais. C'est fini. Tu mettais en PLS, tu pouvais juste relancer ta partie à zéro. Ah, par derrière! Tu ne t'y attendais pas, hein? Oh non, tu ne t'y attendais pas. Il n'a plus brouhaha, il a d'autres attaques. Non! Il n'est pas shiny, enfin. Ah ça se serait trop grande. Pffue! Eeeeh... Vas-y x-ray, paralysa-me essa merda! Eu tenho um pouco mais de chance. Encore! O crítico... Não, não é o crítico. Putain, eu vou não vim! Eu vou não a dê-la! Tio! Tio, prende-la! Eu estou crítico. Eu tenho um fute. Eu estou para saber. Eu tenho um fute. Riffati a disparu ao mais profond de la caverne. Eu não posso te guardar. E voilá! Eu não posso capturar. É isso que me faz chier. Obrigada, geração de merda. Eu não posso capturar. Eu não posso capturar. Eu não posso capturar. Entendeu. Então, eu vou tentar capturar. Eu vou tentar capturar. Não importa que isso é a f*** Eu tenho vontade de passar a hora de capturar um crefone de merda Ele não pode não se deixar capturar Agora eu nunca tivemos a pegar um pokémon que dorme ou que paralysa instantaneamente com KG Clair ou outro Mas seria a primeira vez Eu estou muito feliz que o crefone se deixou fazer ele Ah, vamos ver Desculpa, eu fiz uma surpresa ratada Não! 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 elelimão ageual a drought O que é isso? 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 Ah, isso é agaçante! Eu não posso fazer o stress, mas ele vai no one-shot. Olha a qual ponto eu sou fron, aqui! Eu não posso expir o extraito porque em dois coups ele coloca no redor, mas se eu expir um pouco, eu posso deixar ele tomando. Mas o but do jogo é... O que é isso? O que é isso? Sim, o fichero! Eu não consigo capturar um Pokémon semi-légendário. Vou fazer algumas recherches, porque o Brouhaha me faz um pouco peur. Normalmente, isso não acontece, mas... Nós podemos todos imaginar... Eu tenho uma combinação perfeita. Eu tenho um Luxei que em duas atlacos me faz um problema. Mas é depois que isso não funciona. A parte de Super Bowl não funciona. Eu não sei se eu, mas... Super Bowl, eu não sei se... Eu tenho de me arnaquecer na Liga, não é possível. Os primeiros Super Bowl eram de boa qualidade. Eu tenho uma batida lá... Não sei se você. É só um forte ou um pouco. E por um pouco que eu fui jogado, eu fui jogada no liga... Eu acabei de jogar um pouco pouco pouco. Mas enfim, eu passei quase uma hora... Por isso. É só um prazer, não é possível. Não é possível! Não é possível! Ele estava no ponto de capturar! Não é possível! Ao contrário, a força de te balançar, você deve começar a te afaiblir! Eu não souviens, mas de capturar! Eu não souviens, mas de capturar! Eu não souviens, não souviens! Eu não souviens, não souviens! Não souviens! Não criticam-se o meu pôrido! O meu pôrido de 6 mil! Eu não souviens, eu não souviens! É o último trabalho de a noite! Isso michelACH Ben! É inc Prinzip 5 limitingar! Eu não souviens, eu não souviens! Eu não souviens. Eu não souviens. Fui negra é você! Não souviens, eu? Eu não souviens... Ele se faria马 e어 criado. E sequenture! A efficultura é什麼 seria mesmo! O salvageador! O salvageador! E estranha ele! Peg traumas! Você vai, galera! Essa é uma ataca básica. A última ataca, ele é parto. Dernier try. Algo de 19 Super Balls Sur ce try. E voilà. Tu t'es très fadé. Je t'adore. Super. Je m'avoue vaincu sur ce coup là. Super. Tu vas regretter quand même. Tu vas bien regretter ce moment là. Je reviendrai. 3 mois que je reviendrai. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix de revenir pour essayer de te capturer. Vous savez à quel point une chose dont j'ai vraiment horreur c'est quand ça ne se passe pas comme je l'avais prévu. Je veux bien qu'une capture ça peut durer 15, 20 minutes. Mais là au bout d'une heure tu te retrouves à ne rien avoir. Et j'ai quand même vérifié les pourcentages de chance de capture d'un Pokémon rouge en étant semi-légendaire. Voir peut-être légendaire. Au moins un trio ça n'a jamais été légendaire légendaire. Il y a toujours au moins un Pokémon par version qui m'a fait chier. Et apparemment dans cette version ça a l'air d'être lui. Allez je me casse. Bon bah je vais faire la première coupure maintenant. On se retrouve tout de suite parce que je sais plus où je vais aller pour les autres trucs. A tout de suite les gens. On se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite. A bientôt.